Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blogueleitranicapartudo.com Tudo bom com vocês? De antemão, feliz ano novo pessoal, hoje dia 2 de janeiro de 2020, é o famoso 2020 Bom, acho que já passou da meia noite né diretor, então já é o dia 3, mas ainda não dormi pessoal Então continua sendo dia 2 no meu corpo, no meu horário biológico Enfim, espero que todos tenham passado umas boas festas de final de ano, que todos tenham começado em 2020 com o pé direito E eu venho aqui para gravar um vídeo para a gente, um vídeo para todos nós como sempre Porque o vídeo eu não gravo para vocês, eu gravo para todos nós, quem não aprende aqui né? Porém, e o vídeo pessoal, nesse vídeo já vou logo adiantar, vamos utilizar o que? A nossa famosa placa Roduíno, aquele nome super cheio de, como é que é diretor? Cheio de criatividade, Rodrigo mais Arduino deu a Roduíno Para quem já conhece essa placa, essa aqui já é a versão 2 E essa é a vermelha, acabamos de soldar aqui E está prontinha, está completa, já está com a TMEGA328P E o seguinte, eu acabei de colocar no grupo lá do Telegram Para quem participa do grupo do Telegram Diretora, deixa a descrição aí embaixo do vídeo T.se, não, T.me, alguma coisa disso Barra eletrônica para todos Faça parte do canal no Telegram, não é grupo não, é canal Onde eu coloco as novidades Eu postei lá no Telegram, pessoal Como fazer um dado eletrônico Como fazer um dado eletrônico Ah, Rodrigo, esse assunto de dado Tem muita gente que brinca aí de RPG até hoje Existem muitos jogos como o próprio War, super famoso Que utiliza dado Ah, mas Rodrigo, no War eu utilizo mais do que um dado É verdade, mas nada te impossibilita de criar Três, quatro, cinco, oito dados Com uma só placa Roduíno, ok? Então lá no Telegram o pessoal viu E acompanhou fazendo a placa Franzininho Do amigo Fábio Souza Lá do canal Embarcados Lá do portal Embarcados Fábio, um feliz ano novo para você, meu amigo Até que você não fala contigo Mas a Franzininho, eu fiz esse projeto em 2017 Postei em 2018 E está lá no blog Eu vou deixar também a descrição aqui embaixo Vou tentar me recordar Diretora, me recorda aí Vou deixar o link aqui embaixo Do projeto Que agora faremos com a Roduíno Na Franzininho, ok? Pô, bem, vamos usar a placa Roduíno Diretora, mostra aí a placa Para quem não conhece A placa Roduíno é um Arduino Feito em casa, pessoal Essa placa, o protótipo Foi feito em casa, a primeira Esse fio aqui pendurado nada mais é Do que o CP2102 O qual conversor serial USB Conversor USB A gente utiliza para programar a nossa placa Ok? Vamos então Colocar o programa Que já tem o programa pronto Eu também vou disponibilizar o programa Linha após linha No blog Para vocês Como já tem na Franzininho Só vou adaptar para a Roduíno E vou colocar o programa gravado No microcontrolador ATmega38P Que controla essa placa E vou pegar os apetrechos O display Qual o display, Rodrigo? Vai ser um display? Eu não me recordo não Aquele de bolinha Vários LEDs E tal, bacana E um push button Que vai ser o botão de reset Para a gente girar o dado novamente Vou fazer isso nessa placa Segunda parte Vou mostrar para vocês aqui Um relance Da programação Junto do Da montagem dela Com a protoboard De início E se tudo funcionar Perfeito A gente vai montar Eu tenho uma caixinha de papelão Pessoal Bem estilo maker mesmo Bom Tem a caixa de papelão Vou tentar Acoplar tudo isso Na caixa de papelão A diretora dá uma envolvida Na caixa de papelão Para ver qual é o projeto Como sai no final Vamos acompanhar essa saga Primeiro vídeo Do ano de 2020 Fica comigo E vamos embora Vem Fala pessoal Voltando Vocês estão vendo aí Na tela Nosso blog Eletrônica para todos Está aí E eu mostro como construir um dado eletrônico Com a matriz de LED Na placa franzininho Que no nosso caso Não vai ser esse Vocês sabem que nós vamos utilizar A nossa Placa Roduíno V2 Que está aqui Beleza pessoal Olha aí Eu não tenho como dar zoom Aqui agora Porque eu estou só com uma mão A diretora já está roncando Temos aí Temos aí a placa E vamos utilizar a placa Roduíno E eu tenho a outra aqui Já montada A verde A velha de guerra Está vendo Bom pessoal Nós vamos utilizar a placa Roduíno Como eu falei para vocês E o circuito eletrônico Está na verdade Já está feito Mas agora A programação Está aqui Vamos lá Arduino E está aí Essa aí está a programação Eu vou disponibilizar para vocês Ok Vou disponibilizar para vocês Deixa eu dar Um foco aqui Está aí Programa Dado eletrônico Utilizando matriz de LED E tal Ah é a matriz de LED Max 7.2.19 E o Arduino Nossa placa Roduíno V2 Está ali E a programação vai Está aí Para vocês observarem Cadê o zoom Está aí A programação está aí Eu já modifiquei Para funcionar Na placa Roduíno Ok Pessoal E A programação está feita Agora nós vamos o que Simplesmente Clicar em Verificar Você já conhece ali Verificar Que vai dar Ok ali embaixo Compilando e tal Aumenta a tela aqui Ó Beleza E depois O Compilar de fato Carregar Eu chamo de compilar Mas está ali Para carregar Na placa Que aí vocês veem A placa vai ser carregada Através daqui Do nosso módulo USB CP1 21 02 CP 2102 Esse é o cara Ok Bom pessoal Está aí a placa E aqui a gente para Essa primeira parte Do vídeo Na série ainda vai ter O próximo Já mostrei A programação Já mostrei Lá no início A placa Que está ali É igual A que a gente Vai utilizar Aqui Só que verde E aí eu vou mostrar Para vocês de fato Como montar Na protoboard E ver se Essa parada Funciona Então é isso aí Beleza Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Audio Jumbo Audio Jumbo